Vamos continuar o ano da pedra do pai Matheus. Aqui venta muito, por isso faz muito barulho na câmera. Mas é um ambiente muito lindo. Estamos andando há horas e esse lajeiro é um lajeiro maciço. Pedra em todos os lugares. Pedras redondas, bonitas. Falta pulante na pedra, na pedra redonda. Desta forma você vai conhecer as pedras. No lajeiro de pai Matheus. E ali na frente tem mais lajeiro ainda. Lá na frente você encontra mais lajeiro. Olha só, tá vendo? Lá na frente, dá pra ver? Então não é somente aqui. Existem várias fazendas que tem essa riqueza arqueológica, de pedras incríveis e bonitas. Vamos descer, vamos lá, né? Estou lá. E aí está o palco de dois. Acho que muito que está no palco lá do baixo.